Para vocês que quiserem se tornarem como eu, a primeira coisa a fazer é amar seus pais. A segunda coisa é conquistar o seu espaço. Depois, conquistar o seu trabalho. E conquistar, principalmente, a confiança das pessoas. A história do Fernando começa dentro do próprio hospital onde ele trabalha. A história dele é o investimento. Acreditamos naquilo que nós poderíamos fazer por ele. No início, o Fernando foi destinado a uma função de acolhimento às pessoas. Ele orientava como elas encontrarem os serviços que estavam buscando. Ou irem ao vestiário para trocarem suas roupas para exames. Mas, com o tempo, com o passar dos dias, o Fernando foi se desenvolvendo. E hoje ele tem sido uma pessoa de referência na entrega de exames. Ele identifica as pessoas, entrega. Nunca tivemos erros. Nas pesquisas de satisfação, ou que os pacientes, então, são convidados a responderem, para dizerem se os nossos serviços estão atendendo às suas expectativas, o Fernando tem se destacado e tem sido mencionado por muitos dos nossos clientes. E ele tem sido, então, o destaque entre os funcionários por várias vezes já no hospital, nessa trajetória dos três anos. Ter a independência para mim significa não ter a independência dos pais, porque os pais, se alguns pais se trometerem na independência dos filhos, fica chato, não fica? Então, eu tenho a minha vida, eu gosto do meu trabalho Isso pra mim já é uma independência Quando ele terminou o ensino médio, ele disse assim Me dá um tempo, quero descansar um pouco Porque esse descansar não era só da escola Era tudo, porque o Fernando continuava com fono, com psicóloga Com terapias, então ele nunca teve parado Até hoje ele tem Além dos sentidos dos meus pais Eu sempre estudei em colégios regulares Colégios regulares Eu te guiado por um som regular O meu dia a dia é o seguinte Eu chego no meu trabalho Dou bom dia pra todo mundo Chego lá Vou pro meu setor Começo a trabalhar Que é Eu fejo os exames Pego os pedidos dos exames Entrego os exames E faço as baixas E de vez em quando A Darlene Scaravelli Me pede pra ir no banco Depositar dinheiro Do hospital O aprendizado com ele é fantástico Todos os dias Não tem como passar um dia em branco Tando o Fernando do nosso lado Ele é uma pessoa fantástica A gente aprende bastante com ele Super carinhoso Muito atencioso com os pacientes Principalmente Ele atende super bem os pacientes É um excelente caso Que mostra que realmente Ele faz um trabalho Não de linha de montagem Na empresa Ele faz um trabalho Importante Um trabalho que Que é diferente Faz a diferença O ambiente corporativo No qual ele está inserido Também se modificou Também é outro Com a presença dele Trouxe mais sensibilidade Para os colegas Então realmente Não só ele está ganhando Mas também Todos que estão convivendo Com o Fernando Estão ganhando Com a inclusão dele Que ele tenha Uma vida feliz Seja encontrando alguém Ou sozinho Que ele tenha Que até lize os sonhos dele Que ele seja Independente Porque amanhã Não se sabe Eu conquistei O meu trabalho Com meus méritos Com a minha força de vontade Com a minha pessoa de persuasão E não queremos Segregação Porque nós somos pessoas E não queremos segregar A gente quer É Juntar Por isso que se fala Inclusão Juntar Juntar E aí Obrigado.